Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você, ouço o seu sussurro, na brisa que vem do amanhecer. Já estamos aqui em plena quinta-feira, faltando poucos minutos para as seis da tarde, como falado durante a semana, que pararíamos sete minutos em oração em prol da vida daquelas pessoas que estão com Covid, principalmente aqui em Pontes de Lacerda. Essa oração é para todos a nível mundial. Aqui do meu lado está o pastor Manuel, que também está fazendo parte, que a gente vai parar por esse momento, né pastor? Muito importante. Eu creio que sim, eu acho que é uma coisa muito importante, né, pelo momento que nós estamos vivendo, né, essa situação de morte, né, de amigos, conhecidos, parentes. Nós estamos aqui para orar, né, pedindo que Deus venha repreender esse mal, para que Deus venha consolar os corações, para que Deus venha fortalecer cada um na sua fé, na sua esperança, né, de que Deus está conosco e nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Obrigado pastor, vamos para oração, eu acho que essa ligação com Deus é muito importante nesse momento, que inclusive a pastora, ela já está puxando a oração em toda a Avenida Marechal Rondon, com as pessoas, com os comércios que estão abertos aqui, para parar. Ali do outro lado a gente já vê pessoas, já na meditação, falando com Deus, cabeça baixa, em espírito, como costumamos dizer, pedindo a Deus, clamando para que esse momento tão difícil possa acabar, possa passar. Na verdade, a gente enfrenta uma segunda onda bem mais forte do que a primeira que aconteceu ano passado, mas de certa forma é um momento muito sublime, para que a gente possa parar e até mesmo reconhecer que Deus é Deus. Olha só, lá dentro dessa empresa aí que vocês estão vendo, os funcionários parando também, todos em um só pensamento. Olha só, aqui em frente desse supermercado, aqui na Avenida Marechal Rondon, também a gente pode ver esses sete minutos tão importantes, tão únicos na vida das pessoas, que a gente começa até mesmo a refletir num momento tão sublime, é o que a gente vê. Olha só, olha só que importante isso aí, olha só a necessidade do ser humano, da gente parar um pouco somente em prol de Deus, que é justamente reconhecer que Deus é Deus. É um momento tão difícil para quem está internado, para quem está lutando pela vida, para os familiares que têm seus entes queridos também lutando pela vida aqui fora, clamando para que isso possa passar o mais rápido possível, e a gente poder seguir nossa vida tranquilamente, como sempre foi. A Avenida Marechal Rondon foi o cenário desse momento, de sete minutos em clamor a Deus, em oração, as lojas, as pessoas que passam na avenida, clamando, pedindo misericórdia, para que Deus possa dar pelo menos mais uma oportunidade de vida para todos nós. Mas, outra loja aqui na frente, olha gente, eu confesso a você que está em casa, assistindo a gente agora, neste momento, nunca tinha visto algo parecido. Tudo é diferente, tudo está sendo inédito para a gente, neste momento, tão difícil na vida, principalmente em meio a toda uma pandemia, que está acontecendo, assolando o mundo todo. E olha pessoal, estamos aqui no cruzamento da Avenida Marechal Rondon, com Antônio Bento Neto, olha só a situação, as pessoas aqui nos carros também, acreditando, orando, pedindo a Deus pelas vidas, frente à igreja, a Igreja Batista Nacional, aqui também, na esquina da Marechal Rondon. Olha aqui do outro lado também, uma senhora, uma senhora também, clamando a Deus aqui, debaixo de chuva, mas de certa forma a gente começa a entender que as pessoas, elas estão buscando esse momento tão importante, tão sublime, nesta união, neste momento de fé, momento único, né? De fé e solidariedade cristã em prol das vidas. É uma situação que a gente nunca viu na história de Brasil, na história de mundo, em meio a uma pandemia. Já tivemos outras situações difíceis no mundo todo, que inclusive tem os registros até hoje. Mas o que a gente pode ver é que as pessoas estão unidas numa só fé, clamando esse momento, principalmente. As famílias passando por aqui, vendo tudo isso em prol da vida. É o que a gente espera que essa situação possa passar e passar o mais rápido possível. Esse momento, para nós, é um momento único, né? Onde podemos ver os comércios parando, as pessoas parando. Você vai andando na cidade, você vê as pessoas paradas orando. O propósito é esse, é clamar pela intervenção divina, porque sabemos que está sendo dias difíceis. Nosso hospital, muitas pessoas sendo acometidas dessa doença, esse vírus. Então, o propósito da igreja, o propósito da igreja é esse. É orar, pedir que Deus venha se levantar mesmo do trono dEle. E dão basta nisso, né? Dão basta, porque sabemos que tem sido dias muito difíceis para nós. Na igreja aqui, vocês têm pessoas já com suspeitas também? Temos várias pessoas suspeitas, pastores nossos que estão hoje ainda, estão de quarentena. O meu pastor-presidente, o nosso pastor-presidente, está com Covid, num estado um pouco mais crítico. Perdemos recentemente uma pastora por essa doença. Infelizmente, por isso nós estamos aqui nos mobilizando, unindo a força das igrejas, chamando a atenção da cidade para parar e orar. Porque nós não sabemos qual o propósito dessa doença. Nós não sabemos o porquê que está tão forte assim. Então, vamos juntar a nossa fé, orar, porque Deus pode mudar isso. Deus pode. Então, vamos exclamar ao Senhor, enquanto Ele pode nos responder. Saindo da Marechal Rondon, gente, olha, viemos aqui para o hospital Vale do Guaporé, onde as pessoas estão reunidas ali, ó. Fizeram um cinturão na frente do hospital. Aqui do outro lado também, com a oração dos pastores, das instituições religiosas, com o apoio de todo cidadão aqui ao redor do hospital, pessoas que têm os seus pacientes hospitalizados, numa só fé, em oração.